Policiais do Serviço de Investigações Gerais com o DEPAC Piratininga prenderam este rapaz identificado como Wesley Javari Moraes Currales, de 19 anos. Conforme as informações policiais, ele aproveitou do momento, dizendo que era funcionário, chegou em um shopping que fica na Vinda Norte Sul, aqui na capital, entrou pelos fundos enquanto o shopping estava fechado, foi até uma loja, arrombou e de lá furtou seis celulares avaliados em 11 mil reais. Vendeu alguns para um comerciante lá do camelódromo, depois disso então os policiais começaram essa investigação, foram até o camelódromo, conversaram com o comerciante e foi marcado um encontro para que ele supostamente comprasse celulares. Um policial, a paisana, foi juntamente com esse comerciante até o encontro do Wesley e então o rapaz foi preso e autuado em flagrante pelo furto e também por estar de posse desses celulares. O trabalho durou aí alguns dias e agora eu vou conversar com o rapaz aqui para saber se ele quer dar a versão deles para esses fatos. Wesley, aparentemente você não precisa disso, rapaz, por que você fez isso? Bom, o rapaz aqui não quer conversar, ele tem o direito de não responder aí, mas o fato é que ele vai responder pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.